Este vídeo é um oferecimento de Horizon, www.horizon.com.br Use o cupom NUBONS para descontos em jogos, incluindo os principais lançamentos do mundo dos games. Se ligue na promoção Arraial de Preços, links na descrição do vídeo. Fala galerinha do bem, aqui quem está falando mais uma vez é o Alan, conhecido também como Newport Noi. Eu e meu amigo DJ Clay 2 somos o canal do Youtube intitulado NUBONS, os Nubes que também são bons. É isso aí pessoal, e Destiny volta a dar o ar de sua graça aqui no nosso canal. E o objetivo do vídeo de hoje é fazer algo aqui diferente que a gente ainda não tinha feito. Vocês estão vendo aí meus três personagens estão ficando cada vez mais bolados, um arcano, um caçador e um titã, um de cada classe, um mais bonito que o outro. A preferência aqui é para o caçador, está no 329, mas ele é capaz de chegar ao 331 com algumas modificações. Assim que eu chegar no 335, cada um deles, vou mostrar o atual status de cada um. Mas o objetivo desse vídeo é, atendendo a pedidos aí, abrir alguns tesouros esterlinos. Acumulei cinco aqui, não estou a fim de acumular mais. Então vou lá para a torre pegar no correio dessa semana o tesouro esterlino e vou abrir cinco tesouros esterlinos numa sequência para vocês observarem é o loot. Poderia pegar ainda um outro tesouro esterlino fazendo o crisol semanal, já que teve o reset semanal. Mas eu ficaria com seis, enfim. Abrir seis tesouros esterlinos fica um pouco estranho, né? O negócio seria abrir três, abrir cinco, abrir sete, que é um número cabalístico. Dez, talvez. Mas, chega de enrolar e vamos abrir aqui, começar a abrir os cinco tesouros esterlinos que eu deixei acumulando aqui. Vamos lá, o primeiro. Ah, pegadinha do malandro. Agora eu vou. Ah, eu já tenho essa máscara, cara. Expectar, ninguém merece. Vamos abrir de novo. E veio um voto arcano também. Outra máscara, nossa! Isso porque desterlinos não tem loot repetido, né? Imagina. O loot é bem diversificado. Caraca, braço de arcano. Veio croma laranja e magenta também, rosado e laranja. Deixa eu aumentar a luz aqui para o 330. Vamos continuar abrindo. Croma azul e croma amarelo. E a parte da armadura deve ter ido lá para o correio. Ó, tem o magenta. É. E abrindo a última do dia. Ó, pernas. Caraca, desoladas. Pernas desoladas. Ah, esse loot eu queria muito. Pernas desoladas. Mas ainda falta torso. E capacete para completar o set possuído. Para ganhar o gesto. Ainda não completei. Quando eu completar... Ó, que massa. Quando eu completar eu faço vídeo aqui também no canal. Vou infundir, claro, né? Ó, que massa. Infundir nessa aqui, ó. Caminho do carcereiro. Vai ser essa aqui mesmo. Aí. 333. Aí. Várias máscaras espectar aqui. Tem uma coleção, ó, cara. Muita zoeira. Mas dropou coisa para o arcano. Então eu vou deixar aqui no cofre. Braço de arcano. Essa capa eu vou guardar também. Dropou capa para o caçador. E tem coisa aqui no correio. Braço que eu já tinha também. Lute repetido. Em vez de vir o set completo possuído. Bom, vou editar essa parte. Eu desci aqui na torre com o arcano. Porque teve itens... Aí que droparam... Numa... Das caixas. Num dos tesouros esterlinos. Que são itens para o arcano. Fiquei especialmente interessado no braço. Com o croma magenta. Rosado, né? Vou só inspecionar para ver como é que fica. Está na segunda página. Teve o voto arcano também. Essa capa de caçador eu vou guardar. E o braço. Essa manopla aqui. Vou ver como é que ela fica... Com a cor magenta. Já vou até equipar. Tem que pegar o croma. Está aqui, ó. Esse croma magenta aqui. Rosado. Já vou equipar. Ó. Mas o vermelho fica mais... Mais massa. Porque combina com o capacete. Que é o que eu estou usando atualmente, né? Vocês aproveitem aí para ver o atual status do meu... Arcano. E depois eu vou finalizar o vídeo mostrando o meu titã. Ó. Assim o vermelho fica mais massa. Esse é o voto arcano que dropou. Num tesouro esterlino. Eu já tinha. Estou usando o exótico, né? Atualmente. Este aí é o meu arcano. E aí para encerrar o vídeo... Ó. O meu arcano está boladão. Para encerrar o vídeo eu vou puxar meu titã. E já vou encerrar aqui esse vídeo com os tesouros esterlinos. A abertura aí de 5 tesouros esterlinos em sequência. Se a galera tiver gostado dessa ideia aí de vídeo eu posso fazer mais. Eu fiz esse aí atendendo a pedidos. E falando em atender a pedidos. Foi atendendo a diversos pedidos de inscritos. Que agora eu, o Newport Noy. Junto com o meu amigo DJ Clay 2 também estou no Xbox One. Só que a questão é a seguinte. Enquanto vocês estão vendo o meu titã aí. Que é o mais fraquinho em 321. Lá eu só tenho um titã. Que eu estava jogando ontem. Estava no 29. No level 29. E consegui colocar no level 32. Não chega nem a 200 de luz. Então o que a gente vai ter que fazer? Promover arrastão com os inscritos. Os inscritos me arrastarem. Para poder upar meu titãzinho. Mas fica a dica aí. Já estou no Xbox One. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês tenham gostado do vídeo. Não deixe de dar um like. Compartilhe nas redes sociais. Isso é muito importante para o nosso canal. Se vocês tenham gostado do vídeo. Se não estiver inscrito no nosso canal. Não deixe de se inscrever no canal. No bons. Os noobs que também são bons. E até o nosso próximo vídeo. Aquele abraço.